Ah! Conseguimos nosso primeiro Lifetank! Pronto, agora a produção vai ficar certinha! A melhor nota dá um chip, e a segunda melhor dá outro. A Hunter Basie, lembre-se de levar a longa para fora. Preciso catar o DNA de um destes carinhas aqui. A Hunter Basie, você gosta? Eu vou cuidar dele. Transforme! Eu viro um deles... Aí eu chego nesse carinha dorminhoco aqui... Aí eu aperto o triângulo... Me apresenta ao serviço. Aí ele vai abrir a porta pra gente. Pronto, isso já é o bastante. Agora... Ah! Pronto! Ótimo! Isto é realmente raro. Você pode usar para fazer a nova chip. Quando voltar para a Hunter Basie, lembre-se de levar ao laboratório. Temos aqui o Lifetank! Então! Vamos ver alguma coisa que poder comprar! Vou aqui em uma fase aleatória... Vou tentar enterar o valor que eu tenho para... 500! É! Isso mesmo! Ex, você pode me ouvir? Posso não! Você consegue me ouvir? Interferência! Está muito... Interferência! Não posso te... Ouvir! Ouvir! É isso que o Peitoral Azul faz! Esses inimigos fraquinhos assim... Não consegue me danificar! Ouvir! Ouvir! Opa! Já é o bastante! Muito bem! Agora vamos fazer isto aqui! Aí na hora de usar o Lifetank! Só vou desdeletar esses dois aqui rapidão Aí eu uso isso aqui Pronto Agora a magia vai acontecer Deixa eu ver se porventura vai funcionar Ok, um metal Aí ó, aí ó Agora o número de metais vai subir até o infinito e além Consegui fazer o bug No caso, o que você precisa fazer Simplesmente você vai Num valor Menor que cinquenta Menor que cinquenta metais Aí você usa o life charge Aí vai ficar abaixo de zero o valor Aí o troço indo pra abaixo de zero Se você pegar um metal O valor explode E agora a gente pode simplesmente catar tudo que tem aqui dentro O total de Negócios aqui no jogo Não vai ser maior que 99999999999 Entenderam? Esse bug não existe no Legacy Collection 2 No caso, a coletão no PS4 Ah, que legal Hehehe Simplesmente... Tô rapando o pessoal da loja por causa de um bug Mais coisas aqui Agora os personagens vão estar super upados Ó Ó Tudo certo Caramba, eu tinha 9999999 Eu gastei mais cem mil metais Duzentos mil metais Só poder Bupar a galera aqui Imagina o quanto de farm que eu não terei que fazer No original Como ficar milionário da noite pro dia Esse esquema aí mesmo Olha só, de cento e sete metais Pra um monte Haha Bug realizado com sucesso Agora vou poder me preocupar só com Catar o que tá faltando Tchau Tchau Tchau